Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Deus abençoe hoje sempre. Bom dia, né? Bom dia para todos e todas aqui no YouTube. Linda Maria Carta Zetaro, muito obrigada pelos comentários, por você dar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Muito obrigada de coração. Agora vamos, meus amores, para a mensagem diária, né? Uma mensagem, meus amores, a respeito da sua vida em geral. O que vai acontecer na tua vida em geral, né? A partir de hoje. Em geral. Vamos lá, meus amores. Trabalhos, perguntas, consultas, só no meu particular, tá? Só no WhatsApp. Vídeo novo já no Facebook, tá bom? Vamos lá. Vida em geral, meus amores, a mensagem do dia, vida em geral, agora, nesse exato momento. Bom, aqui tem uma pessoa de olho, querendo falar algo, te desejando, querendo chegar perto, mas ainda não tem coragem. Te olha de longe, te monitora nas redes, por amigos, por vizinhos, por conhecidos. Então, aqui, meus amores, o que veio, a raposa, é uma pessoa aqui que tá querendo falar algo, tá? Você tá esperando algo? Alguma coisa acontecer? A raposa. Meus amores, cuidado também com a malícia, tá? Aqui pode ser ex-amor querendo voltar, mas também pode ser pessoas que fingem que você é especial pra ele e pra ela. Pode ser amigos, pode ser parente, vizinhos ou qualquer outra pessoa que você pensa que tá em sua volta, tá te ajudando, tá ali fazendo de tudo por você. Mas cuidado, aqui eu vejo olho gordo, inveja, raiva, um pouco de desconforto. É como se na sua frente uma pessoa por trás é outra. Ai, linda, será que é o meu ex, a minha ex ou o meu ficante só pede dinheiro emprestado? Sim, meus amores, aqui é qualquer pessoa que você sente que a pessoa só tá levando, levando, querendo, buscando. Essa pessoa, essa pessoa tá próxima a você. Ou também é uma pessoa que quer chegar junto, quer vir, tá olhando, tá monitorando o ex, a ex, tá de longe te olhando. Quer vir, quer chegar, mas cuidado com a raposa. A raposa, ela caça, ela monitora, ela vigia, ela não deixa ninguém encostar em você. Sempre ela dá um sinal que vai voltar, sempre te deixa com essa dúvida na cabeça. Mas vai e vem, vai e vem. Então aqui tem dois tipos de pessoa. Uma pessoa que tá longe, mas está próxima ao mesmo tempo, porque vem e vai. Ou é pessoas aqui que tá em cima com você, convivendo o dia a dia com você, mas ó, fica de olho essa fachada. É inveja, é olho gordo, é monitoramento. Na tua frente é uma coisa, por trás mete o pau, tá? Por trás não é amigo, é inimigo. Hoje é amigo, amanhã é inimigos. Mas aqui é uma pessoa que é amigo e inimigos ao mesmo tempo. Tá? Meus amores, pra você ter sucesso na vida, você não pode dar atenção a pessoas negativas. A pessoas que não pensam no futuro. A pessoas que ficam enrolando e nada cumprem. As pessoas que fingem que é teu amigo, amiga. Seu aqui, seu teu ex, a tua ex, fala assim pra você. Meu amor, tal dia eu vou fazer isso e isso pra gente. Chegou o dia, deu desculpinha, não fez nada do que prometeu, já é pra você ficar de olho. É uma raposa que só quer levar, só quer buscar. Ai, linda, mas eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Quer levar a tua paz, o teu corpo, a tua saúde embora. Ai, meu Deus, essa pessoa vai voltar quando? Será que vai voltar logo? Meus amores, isso aqui já é, ó... Pode ser que você não tenha nada pra essa pessoa levar. Mas só de te tirar a paz... Já é alguma coisa pra ele e pra ela. Por exemplo, falou que ia vir tal dia, o encontro tá marcado, tá tudo bem, você tá alegre, feliz, maravilhosamente bem. Chegou no dia, você se arrumou, tá toda pronta, a pessoa não apareceu. E ainda pra completar, liga e inventa alguma coisa, fala que tá doente, fala que tá no trabalho, o chefe não deixou sair mais cedo. Sempre fica enrolando. Então, essa pessoa nem deixa você prosseguir e nem deixa você ter ninguém, não deixa você prosperar. É como se tivesse sempre parando a tua vida. A raposa. A raposa leva, busca, vai embora, some, vem e vai. Caça, monitora, usa, guarda, abusa, volta depois e volta quando quiser, tá? A raposa é a tua vida em geral hoje. Cuidado com essa pessoa. Essa pessoa só tá na tua vida hoje pra te prejudicar. Olha, povo cigano, vamos ver o que o povo cigano agora vai falar a respeito da tua vida em geral. Povo cigano, sua mensagem. Saiu a carta dos caminhos. Os caminhos significa que você tem que tomar atitude, porque se você não tomar, ninguém vai tomar. Na mensagem, a respeito de qualquer decisão é fundamental a reflexão para o sucesso da sua escolha, decisão, atitude. Só você pode tomar atitudes, decisões a respeito da tua vida, para o teu bem, para a decisão do caminho a tomar. Você deve estar certo do que realmente deseja para si mesmo. Agir com razão, responsabilidade, confiança no sucesso da sua escolha. Deseja para si e reagir com a razão, responsabilidade e confiança no sucesso da tua escolha. Então, o que veio aqui, meus amores, é você ter que tomar atitude. Se você sempre ficar esperando pessoas tomarem decisões e atitude, na escolha da tua vida, você não veve a sua. Você veve a vida dos outros sempre. A primeira coisa, olha só essa primeira frase, antes de qualquer decisão, é fundamental a reflexão para o sucesso da sua escolha. Pensa direitinho o que está certo e o que está errado hoje na tua vida e faz o certo ao teu respeito hoje, meu amor. Lê aqui, se você não sabe ler, manda uma pessoa ler para você, mas é só você que pode sair dessa situação, tá? Se você esperar e depender de outras pessoas, vir ao teu encontro, é como se você se sentisse seguro, segura com outras pessoas. Mas pessoas vão reagir na hora que elas quiserem. Se você está incomodado e incomodado agora, é você que tem que tomar uma decisão a respeito da tua vida. Significado da sua carta agora. O trevo da sorte. É muito bom o trevo da sorte. Uma energia muito positiva, tirando o negativo e colocando o positivo. É suas atitudes daqui para frente ao teu respeito. Um pouco de sorte. Uma boa surpresa. Alguém quer te ajudar, tá? Na nossa vida, nós temos pessoas más e pessoas ruins. Pessoas ruins e pessoas más, né? Pessoas ruins e pessoas boas. Então aqui, tira o ruim. Tua sorte vai aumentar. Ó, um pouco de sorte. Significa que você está com pouca sorte. Tira o que está errado hoje para essa sorte aumentar. Uma boa surpresa. Uma nova oportunidade. Alguma chance. Alegria, prazer. Felicidade. E boa fortuna. Novidades inesperadas. Nas, mas, sempre boa. Mas, sempre boa. É tudo do bom e do melhor. Mas para chegar a isso aqui, precisa fazer o quê? Tirar o que está errado hoje. Quando a gente é um sucesso, você pode ter certeza, você não precisa correr atrás de ninguém. As pessoas correm atrás de você. Seu significado de hoje a respeito da sua vida. Em geral, o trevo da sorte. Você quer prosperar? Você quer ter sucesso? Você quer ser feliz? Em todas as áreas? É você seguir na tua vida, tomando tuas próprias decisões e sendo diferente na multidão. Aqui é para homens, mulheres e família LGBT. Tá? Aqui, meus amores, só você pode fazer da sua vida um sucesso. Se você depender da vida dos outros, da opinião dos outros, das atitudes dos outros, a tua vida vai ser um sucesso. Mas pode demorar. Com certeza. Porque para as pessoas amadurecer, demora, né? Aí, quando as pessoas acordam, pode ter passado um bom tempo. Aí, fala, ah, o que foi que eu fiz, meu Deus, na minha vida? Aí, é onde vai acordar, vai prosperar, vai querer algo sério, vai querer trabalhar, vai querer ter o próprio dinheiro, o próprio negócio. Mas isso tudo, ó, isso tudo, meus amores, de outras pessoas, é quando amadurecer. Você já tem uma cabeça muito boa, você já sabe o que é bom, o que é melhor para você. Faz. Você merece. Você precisa. Vira essa página. Deixa o passado no passado. Faz o teu próprio rumo. Tuas próprias decisões. Suas próprias atitudes. É bom para você. Então, você não vai errar. E nem vai se machucar com isso. Tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco tem mais, tá? Calma. Daqui a pouco. Um beijo. Um abraço. Fica com Deus. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão. Gostou do vídeo? Dá o seu like. Comenta. Deixa um recadinho para mim. Compartilha esse vídeo. Muitas pessoas estão precisando. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Assim, toda vez que eu colocar um vídeo novo, o YouTube te avisa. Tchau. Fica com Deus. Tchau. 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 O que é isso?